Enquanto isso, nós vamos mostrar uma situação de violência que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Isso aconteceu no centro da capital sergipana, no calçadão da Rua Laranjeiras, já perto da orla, ali na parte do rio. O que foi que aconteceu? Uma loja de telefonia celular foi arrombada por volta das 6 horas da manhã. Isso, consequentemente, leva uma sensação de insegurança muito grande para todos os comerciantes e esta loja, inclusive, já foi arrombada outras vezes. Quem esteve no centro da capital para trazer essas informações para a gente foi o repórter Douglas Magalhães. Nessa câmera aqui, agora, vai! Calçadão da João Pessoa. Quando anoitece, tudo acontece. O local escurece, a polícia desaparece e aí você já sabe, vários arrombamentos estão acontecendo. Lojas que amanhecem arrombadas aqui no calçadão por falta de policiamento. Durante o dia é uma coisa, está ali o carro da polícia, mas é aquilo que eu falei. Quando anoitece, a polícia desaparece. Uma das lojas campeã em arrombamento é aquela operadora ali de telefonia celular. Na madrugada de hoje, mais uma vez. Aliás, os funcionários, eles não querem dar entrevista por motivos óbvios. Mas a loja é a campeoníssima em arrombamento. Vejam só, besta feita, o que fizeram aqui. Olha, por aqui que os bandidos arrombaram, né? Foi por aqui, eles arrombaram, tiveram acesso à loja e daí limparam as vitrinas. A direção da loja não diz exatamente qual foi o quantitativo de telefones celulares, tablets que foram levados pelos ladrões. Mas fica aí a imagem da falta de segurança aqui no centro comercial de Aracaju. Porque quando anoitece, tudo acontece. O calçadão escurece, a polícia desaparece. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, como eu já falei, esta mesma loja já foi arrombada várias vezes. Outras lojas também já sofreram ações de vandalismo, de arrombamentos, de furtos. Inclusive, o próprio repórter Douglas Magalhães conversou com alguns comerciantes desta região, da cidade, que reclamam e pedem mais policiamento. Nós estamos nos aproximando do final do ano. Outubro já está batendo na porta. Consequentemente, dinheiro começa a circular mais por causa das festas de final de ano. Ah, Diego, está muito cedo para falar disso. Não estou, não. Tem Black Friday, que está por vir. Dia das crianças que também movimenta o centro. As pessoas estão caminhando atrás de presente. Consequentemente, quem quer as coisas dos outros, cresce o olho e vai atrás. Nesta câmera aqui, por favor, vamos ver agora a reclamação da comerciante que trabalha no centro de Aracaju. Veja. Helena, vocês aqui já foram visitados pelos ladrões? Já, sim. Duas vezes. Duas vezes já arrombaram aqui a ótica? Semana passada, tentativa. E há uns três meses atrás, a loja foi arrombada. E não tem policiamento aqui à noite? Pelo que eu saiba, não. Está entendendo? Nesse trecho aqui, quase todas as lojas foram arrombadas. Já. Infelizmente, a Vivo foi roubada exatamente no mesmo dia que nós fomos aqui visitada por eles, né? Eles saíram pelo telhado, em cima das lojas aqui, tá? Aqui presente. E assim, infelizmente, né? A gente conta, sim, com segurança particular. Além de sistema de alarme da loja, segurança da loja, a gente conta também com segurança particular. Mas com a polícia? Infelizmente, não. A polícia, ela chega. Mas no dia seguinte, depois do ocorrido. Com a palavra a Polícia Militar do Estado de Sergipe, que muitas vezes, quando nós procuramos, sempre comenta que há, sim, um policiamento nesta região da cidade. Mas como a gente pode constatar, tem mais bandido também. Tem mais ações acontecendo em toda a cidade, em todo o Estado. Por mais trabalho que haja da polícia, e eu acredito que tenha, infelizmente, a criminalidade, a bandidagem está tomando conta de tudo. Já reparou? Já, né? Você que já foi vítima, sabe muito bem como é. E é por isso que eu deixo aqui os nossos microfones abertos para, mais uma vez, caso necessária, caso necessário seja o pronunciamento da Polícia Militar, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, em relação ao que pode ser feito mediante a esses casos que nós estamos mostrando ao longo dos nossos telejornais aqui da TV Atalaia. Enquanto...